Antes de mais nada, dê like, se inscreva, compartilha e seja membro! Agora fique com... Mano, tô me sentindo meio estranho. O que que foi isso? O que você tá sentindo? Ah, eu tomei um suco de uva que tava em cima da mesa, mas tinha um gosto horrível! Meu Deus, Ruff! Aquilo era vinho! Eu tô indo aí! Vê logo, eu já errei a porta do meu quarto três vezes! Eu acho que o viado tomou também. Eu tava lá na varanda dançando rebola pro pai. Sakura, pelo amor de Deus! Você merece coisa melhor, amiga! Eu sei, inferno! Mas eu queria aquela porcaria. Se amanhã não chover, eu vou aí, beleza? Falou! Não, uai! Ninguém te chamou, tá se convidando por quê? Ai, gente, meu dia hoje foi horrível. São dez da manhã. Minha mãe comprou um mouse pequeno, agora minha mão tá doendo. Achei que tava acostumado a segurar coisas pequenas. Ito, o seu peito. Escuta aqui, seu merdinha! O que você faz pra solucionar seus problemas? Eu durmo. Ahn, tá bom. Mano, eu fiz uma batata assada com linguiça que ficou, ó, top! Que delícia! Me passa a receita! Ahn, batata assada e linguiça? Opa, valeu! Ô, Deku, isso aqui é uma festa caráter? É que alguns aqui não tem. Ah, foi mal a demora, eu cheguei agora da faculdade. Beleza, tá fazendo o quê? Chorando. Não, pô! A faculdade! Ah, tá! Medicina veterinária. Já que não dá pra ser herói nessa porra, né? Por que você foi embora daqui, seu puto? Não venha, não! Você falou que nós íamos jogar Play 4. Nem Play 2 você tem. Você só queria me usar como objeto para satisfazer seus desejos pecaminosos. Eu também tenho sentimentos. Você vai ir menstruada? Não, vou deixar a menstruação em casa e vou sozinha. Cada pergunta... Mano, eu ligava pra ela, tipo, todo dia. Por telefone? Não! Por sapato! Bicho burro da desgraça! Eu tô grávida. Sério? Sim, de você. Como? Se eu nasci faz tempo? Mano, vim aí? Tá comemorando o quê? Você não fez nada? Comemorando a falta de dinheiro. Amanhã eu te explico. Pronto, já é amanhã. Agora fala. Anda, fala logo o que é, caramba. Você vai me reprovar por 0,1? Poxa, professor. Você não tem coração, não? Eu saiba, coração é pra bombear sangue. E não pra arredondar nota de aluno. Ô, sarada, viu? Não durma escutando música e carregando celular. Morreu uma menina hoje. Os celulares explodiam, menina. Você acredita? Meu Deus do céu. Aí, não mandou aqui no zap? Menina. Para de me irritar! Não, venha me encher o saco. Acordei bom hoje, não. Catia, puta merda. Eu só disse bom dia. Por que você não veio hoje? Não, fui no hospital. Fazer o quê? Ah, foi assar um churrasco. Nossa, você tá grávida? Tô. Ficou grávida como, menina? Ah, foi sorteio no Insta. Cara, você tava muito bêbado ontem. Você até pediu carona pra sua casa. E daí? Não posso mais ser responsável? Mas a festa era na sua casa. Isso é detalhe! Oi, filho. Oi, mãe. Você vai pra aula amanhã, né? Se Deus quiser, amanhã eu vou. Eu não quero! Puts! Agora é só quinta-feira. Moleque, sem vergonha eu vou te arrebentar! Ah, toda vez que eu vou na tua casa, seu cachorro fica latindo pra mim. É só parar de vir. Sabe a Robin? Hum? Ela gosta da mesma fruta que você. E aí, gata? Fiquei sabendo que você gosta de manga? Minha ex terminou comigo. No dia do meu aniversário. E ainda foi lá em casa comer bolo! Vamos comer lanche? Vamos! Eu só vou terminar de jantar aqui e já posso na sua casa. Naruto, eu quero te mostrar uma coisa. O quê? Que isso? Teste de gravidez? É, Naruto. Eu tô grávida. De 38 bebês. Sou asno. Você é o Kazuma? Sim. Aqui é o cara que você tava chamando de corno, tá ligado? Me chama de corno agora, filho da puta! Porno. Moleque, acho bom você medir suas palavras pra falar comigo! 12 centímetros. Depois a gente briga. Eu vou dormir agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto